e aí ó mais um pico e agora aqui na e no outro lado de quem vem para balneário para itajaí e aqui eu sempre vejo nunca cheguei e vamos lacrar de latex e contorno de branco o latex é preto e aí e aí e aí e aí o que vale fazer um bem cumprido em bem legível assim com as letras mais fácil para ler mesmo é é louco né mano e agora vai dar uma filmada no tempo vai ah não agora o dia melhor a mano eu acho ai e vai até onde é demorou Ah, Blockbusterzão Sim Vou fazer um backstage aqui Ah, eu sim, só letra Tá comendo um perfilinho no meio? Ó, ficava massa, hein? Claro, pô, claro Meu, demorou, eu vou fazer a minha letra virada pro outro lado, tá? Aí vai ficar bem simétrico Teu no meio Demorou, isso É, tipo, como se ele fosse o ponto central, assim, tá ligado? Tipo, mesmas coisas iguais dos dois lados É, vai mais um pouco aqui Até aqui assim, né? Aí faz aqui assim Assim, tá bom de espaço? Tá, ótimo Do branco pro branco? Tá Ou quer mais? Não, tá bom, tá bom É? Tá, demorou É, mano É, mano Eu pensei, tá ligado? Eu falei pra Gabi Só porque aí eu falei Ah, nem vou comentar com os caras, tá ligado? Vai que... É, tipo, não quero orar o bagulho, tá ligado? Claro, jogar uma energia meio... Pô Não vou falar nada Porque os caras, né? Não quero lazer do rolê dos caras, tá ligado? Se os caras quiser ficar em BC Porque BC é naipe de pintar, tá ligado, mano? É um tipo de style de pintar Só que assim, ó É muito sujo, meu É muito, é muito É muito É, os bifadinhos ali não são muito legais não E outra, tá? Eles não deixam passar batido, não Eles fazem as finais, né, galera? Não tem show Assim, não tem show O resto tá malaco, né? O resto já assinou algum, não, né? Não Então, aí, ó Aí o cara é malaco, né, velho O cara não assinau, o cara tem que sumir, fugiu Eu também, eu tô sumindo É, isso aí Esse é o objetivo, né, mano? Mas assim Ultimamente em BC eu sou meio escamado, né, réu Eu sou meio escamado, né? Não, mas essa é a minha ideia Não tem show, né, mano? Não tem parque de problema Ah, não Ah, não Não tem carinho Espera, aqui eu tenho Agora eu tenho o trem daquele muro ali da frente Ali, eu tenho o trem, já Ó, tem muitas oitinhas ali Pra ficar até 15 horas de apagar hoje Acho que Esse muro tá melhor Sim, esse muro tá melhor, né? Ó, desculpa plantinhas ali Ele é muito úmido Ó, desculpa plantinhas ali 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 Foi tudo aqui, parece que eles amam muitas vezes, cabelado Sim Eu fiquei bem na saída da casa do Berê lá, na noite Aham Foi, eu estava brincando Aí estava contando o plástico com as latas A lata caiu no chão Nunca eu fui me chancar, mano A punta também, cabelado E daí foi bem a hora que eu estava roubado E eu continuo embaixo, cabelado Sim Fingiu que eu amarrei o bairro ar, se passaram o lança Para lá, se já balançaram Eu estima, eu arrumava a minha Aí não fico mais Mas, tipo, eu terminei o tempo Tem muita viatura, cabelado Tem muita viatura, cabelado Cara, deu uma aumentada Deu uma aumentada aqui, cabelo Não, deu uma aumentada Não, deu uma aumentada Não, deu uma aumentada Deu uma aumentada É, do mesmo jeito que o... É, do mesmo jeito que o... É, o Pix é f*** É, o Pix é f*** Faz o Pix é f*** É, vamos encaixar aí, né Faz o Pix é f*** Cara, eu nunca... Eu nunca fui muito a favor, tá ligado? Porque eu já moro em Itajaí há muito tempo E eu sempre andei de skate Ali eu conheço a galera do surf, tá ligado? Eu nunca fui muito a favor, assim De dizer, não, é massa, pá Mas depois, tá ligado? Que eu assisti um documentário sobre os picos do surf Na Califa, nos lugares assim, tá ligado? Todo mundo faz isso, mano Tipo, é meio que um... É meio que uma cultura... Não é... Não é nem do brasileiro, tá ligado? Vem de fora já Vem de fora já, sim Aí eles falam que... Na real, eles... Eles acabam... Eles acabam vendo, tá ligado? Que os picos que são... Cuidados pelos locais, assim São mais bem cuidados, tá ligado? Se a galera não zoa tanto... É, tem todo um respeito, né mano? Tipo, o cara tem que... Se o cara for pintar aqui, ele tem que cuidar E ponto Porque, tipo... É como... É até uma proteção ambiental, né mano? Tudo, tipo... O cara se cuida com lixo, com tudo, né? É, isso aí Então, tipo... É sempre uma parada positiva É, os picos que são... São assim... Xaropes de localismo, assim São bem mais cuidados Se a galera não se fala Daí é bom Pode deixar ele aqui, feito em branco? É Daí é Muitas para que você está em branco e aí Está o CEO da manco Pode deixar ele aqui... Não estou bem Não estou bem Não estou bem E... Não estou E... 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 Eu já faz um tempinho, mas eu gosto. Eu tenho uma dúvida se eu faço ele negativo. Ah, talvez fique interessante. Fica à vontade, ô. Não, vai ficar legal porque os nossos estão tudo preto em volta. Isso, o teu vai saltar e chamar atenção para nós também. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que eu tô numa lavoura de... Cheiro do meu top. Cheiro do meu top. Aqueles comentários... Cheiro do meu top. De doença. Cheiro do meu top. 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 A CIDADE NO BRASIL Tem branco aí? Não? Tá, eu vou lá buscar mais no carro, já volto Não, eu vou pegar um cheinho lá, vou usar bastante ainda, obrigado Eu acho que eu não filmei todos os traços, né? Sem querer Depois dá pra arrumar ali, eu vou fazer o contorno certinho agora Eu vou fazer o contorno certinho A CIDADE NO BRASIL 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 Pega ali, pô Demorou, depois eu vou usar, só vou fazer os contornos agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Associação 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 Vamos lá. 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 Não é daqui, mano. Esses aí são... É. Normalmente eles chegam na cidade. Vamos lá. 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 Loco, hein? Que gostei essa combinação, mano. E é isso, Stralemo Ficou style esse aí, tamo junto Gaps, tamo junto Monstra Ficou style